Olá pessoal, eu sou o Kaka e vou resolver mais um problema para você. Uma pedra de massa 2 kg tem em determinado instante velocidade de 5 m por segundo. Determine sua energia cinética nesse instante. Uma pedra com uma certa velocidade. Velocidade de 5 m por segundo. Essa pedra é pesada. A massa dela é de 2 kg. Então como ela tem velocidade e tem massa, ela tem uma coisa chamada energia cinética. É uma energia, ela carrega com ela uma energia. Aí você fala, mas como é que eu consigo enxergar essa energia? Entra na frente para você ver a energia que você vai sentir na sua cara. Você vai sentir 2 kg de pedra com uma velocidade de 5 m por segundo. 5 m por segundo é mais ou menos 18 km por hora. Uma pedra de 2 kg bater em você a 18 km por hora pode até matar. Então essa energia que ela carrega é justamente por causa da velocidade. Sinética significa sine, vem de movimento. Cinema, cinética. Homocinética, que é do carro. Então sine vem de movimento. Então energia cinética é aquela que está relacionada a movimento. Se tem velocidade, tem energia cinética. E a fórmula da energia cinética é o que? Então energia cinética é igual a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Também esse símbolo aqui em vez de energia EC pode ser usado K. Alguns livros usam K. Por quê? Porque do inglês kinetic é de cinética. Então K. Bom, então vou colocar esses valores lá. Só que lembrando que no sistema internacional a massa tem que ser em quilo e a velocidade tem que ser em metros por segundo. Então a energia cinética vai ser o que? 2 kg vezes a velocidade 5 ao quadrado sobre 2. 2 simplifica com 2 dá 1. E 5 ao quadrado? 25. E usando as unidades no sistema internacional a energia cinética sai em Joule. Então a energia cinética dessa pedra é 25 Joules. Ok? Então se você tiver alguma dúvida, poste a sua dúvida no comentário desse vídeo. Se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com mais pessoas. Até a próxima pessoal! E aí E aí Obrigado.